Vox Volkswagen, é na Vox! E Viva Bertolini, sua casa, sua vida! Apresentam! Bom Vivan, ano 8! Um oferecimento! Sacaro, simplesmente exclusivo! Eco Energizing! Espetos! Cozinha Fusion no Floripa Shopping! Pizzeria Milano, La Vera Pizza Italiana! Cinca Sec, sua roupa em boas mãos! Delivery 32340515! Business Decor, SC401! Lougue, afatinante! Olá, muito boa noite! No ar o nosso Bom Vivan, transmitido da maravilhosa loja Viva Bertolini. No programa de hoje eu tenho o prazer de levar você até a cidade de Curitiba, onde foi realizada uma grande festa para homenagear a Liqui. A Liqui que celebrou 5 anos com uma super festa. Todos os detalhes você assiste ainda hoje no programa. Ah, hoje a gente ainda vai mostrar para vocês alguns lançamentos da nova coleção da Sacaro e também da Eviva Bertolini. Relaxe, aproveite! O nosso Bom Vivan é um oferecimento de Vox! Volkswagen é na Vox da Bacardi. E daí, viva Bertolini! Sua casa, sua vida! Nós já estamos no ar! Muito bem, começando mais um Bom Vivan. E olha, daqui a pouquinho a gente vai levar você até a cidade de Curitiba. Mas antes, para você que mora no norte da ilha de Florianópolis e passa todos os dias pela IC401, quero falar para você que aqui no Business Decor existe um lugar muito importante para a sua vida, que é a Sink Asset. Uma lavanderia especializada em roupas para você, para a sua casa e que faz um trabalho impressionante. Aqui no Business Decor é um ponto excelente porque tem estacionamento e você vai cuidar muito bem das suas roupas através da Sink Asset. Bom, agora a gente vai levar você de cara para a loja da Sacaro. A Sacaro reuniu arquitetos para mostrar a nova coleção e fazer aquele trabalho super bacana que só a Sacaro sabe fazer. Na tela do Bom Vivan, nossa querida Márcia Maurano, da Sacaro Móveis. Olha, pouquíssimas empresas conseguem conquistar 65 anos de atividade no Brasil, fazendo sucesso e se revitalizando, como é o caso da Sacaro, né Márcia? Isso, a gente está muito orgulhoso, né? Está numa empresa dessas, há 65 anos no mercado, então hoje é dia de festa. Temos que prestigiar a marca, estamos bem contentes mesmo de fazer parte dessa história. Temos que fazer parte dessa história. O que a gente não pode deixar de ter em casa? Nossa, tanta coisa linda. Temos principalmente um sofá todo em trama de camurça, belíssimo, que está muito lindo. Temos peças de designers renomados, como uma mesa no Mário Santos em homenagem à Brasília. Bem bacana e bastante novidade. Agora, essa data, 65 anos, é o momento realmente de celebrar e de apresentar para as pessoas um documento. Foi feito um livro em homenagem a essa história da Sacaro, né? Sim, foi documentado tudo, né? De vários arquivos que eles tinham e pessoas que também contribuíram com isso. Então, ficou bem bacana. Tem um livro aí para mostrar toda a história da marca e a gente vai distribuir hoje para todos os profissionais e para você, é claro. Bom, vamos aproveitar que a gente veio aqui. Vamos falar um pouquinho mais dos móveis. Sempre tem coisas lindas e eu acho que agora a gente começa a pensar já no clima do verão. Aqueles móveis externos, aquelas coisas novas que a gente pode trazer para dentro de casa. Que nada melhor do que ter conforto dentro de casa. A gente trabalha tanto, né, Márcia? Nossa, a casa, né, é o nosso conforto. Hoje em dia, as famílias prezam muito o espaço de lazer. Principalmente agora com o calorzinho que começa a vir as áreas externas. Então, a gente está com bastante novidade. Móveis em madeira, com trançado de fibras com materiais diferenciados. Está bem bacana mesmo a nova coleção. Música Olha, nós não éramos vacidos e a Sacaro já trabalhava com móveis, levando tendência e conceito para todo mundo, né? Exatamente. E que delícia, né? Que inovações em cima, o que eu estava vendo até com a Verônica em cima, da mão de obra, né? Pegar uma palha que todo mundo usou há muitos anos e eles estão sempre inovando. Isso eu gosto muito. Qual é o seu gosto preferido, Roberto? Madeira? Aço, que é uma tendência que vira e volta e mexe, está lá na casa das pessoas. A palha, o natural. O que o Roberto agrada e gosta de passar para o seu cliente? Olha, de um lado eu não sou muito da tendência. Eu gosto do móvel pelo design, gosto do móvel pela inovação que ele tem. Tanto o ar-sinox como a palha. Depende de tudo e cliente mistura o ar-sinox com a palha, a madeira. Então, eu vou muito assim. Ou o móvel encaixa na linguagem que a gente quer fazer, então apresentamos numa boa mistura, uma variedade, o que quiser. Segundo semestre é uma época melhor para o mercado de arquitetura? Olha, hoje o meu escritório está muito focado na arquitetura mesmo. Projetos grandes, empreendimentos empresariais nesse sentido. E daí a arquitetura de interior fica geralmente mais para o segundo semestre. Apesar que nós estamos entregando agora um apartamento, agora nesse mês, então sempre gira. Mas, eu não sei, eu brinco até com todos os arquitetos, até com o pessoal, os amigos até brinquinhos. O escritório de arquitetura é uma montanha russa. Tem hora que tu está lotadaço, tu está lá em cima. Depois tu está lá em cima e não tem nada, né? Então, é uma virada. Mas, geralmente, o segundo semestre é mais arrojado, é mais cheio. Os clientes resolvem mais para o segundo semestre. Você está falando de grandes investimentos, grandes empreendimentos em Florianópolis. O que você pode passar para as pessoas de casa? O que Florianópolis vai ganhar nos próximos anos de bons investimentos na parte imobiliária? Olha, nós temos aí já o Voa, que já foi lançado um, vai ser lançado o segundo agora, que é o Chess, que vai ser lançado agora, eu acho que em setembro ou outubro. Temos a Ponta do Coral, que é uma incógnita e danada, que todo mundo reclama. É um desejo da cidade, mas ninguém deixa fazer. É, exatamente. Os PV não deixam fazer, né? Mas é, pô, a cidade vai ganhar uma praça com 30 mil metros, com manutenção eterna, com projeto de primeiro mundo. O seu projeto? É, meu, junto com o Manuel Doria, outro arquiteto. Nós estamos trabalhando junto. Então, ah, todo mundo reclama, a Ponta do Coral. Mas, pô, está lá, vai ter. Vamos ter uma praça maravilhosa, com tudo para a família usar. Vamos ter um centro gastronômico no terra e vamos ter o hotel em cima. Então, é um diferencial, é. Agora, é um ponto que as pessoas têm que começar a ver, vale a pena ou não vale. Somos o Maria do Mel ou somos Nova Iorque? Exatamente. Nós temos condições, vai ter uma marina, que nós não temos em Floripa ainda, estamos projetando a marina. Vamos ter... O poder público, ele está auxiliando vocês? O poder público está trabalhando junto com os empresários ou ele também puxa o freio de mão? Não, não. O poder público é pela lei. A lei permite. A lei diz que ali pode ter uma... É uma ATE, Área Turística Exclusiva. Então, permite hotelaria, permite a marina. Agora, e o poder público até hoje, tudo que nós levamos, então, entramos na Santura, entramos na Prefeitura, já com projeto. Então, ele já está em fase de aprovação. E é uma coisa que, assim, quem não gosta é quem, assim, acha, ah, não, aquilo deveria ser um parque para a cidade. Mas já há uma resistência contra o projeto da Ponta do Coral? Ah, sim, já tem várias. A gente vê os blogs, vê algumas obras assim, aparecem vários. Ah, e que dali devia ser um parque? Vai ser um parque. Só que hoje aquele terreno tem 15 mil metros. Então, seria um parque com 15 mil metros. Só que é um terreno com 15 mil metros particular. E daí, não tem, a Prefeitura teria que comprar o terreno. Então, por que a cidade vai ganhar um parque sem gastar um tostão com manutenção eterna? Então, por que somos contra? Tem gente que diz, ah, vamos fazer um banquinho e vamos dar para a população. Não, isso eu posso mostrar que vai ser o parque mais bonito que qualquer um de Florianópolis viu. Roberto Rita, bom te ver. Ok. Valeu, vamos lá. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti